Música Hoje é pra onde? Cachoeira das borboletas, hoje? Mas é o tempo de chuva que tá vindo ali? Será que não vai pegar chuva não? Hã? Olha aqui, olha aqui Fala aqui o que você quer então? Lama? Hã? Ah não, o Zalinho não falou de chuva Você quer chuva e lama? Hã? Então vamos lá, cachoeira das borboletas, hoje? Olha lá Olha lá Olha os alienígenas levar pro chão no centro, ó Olha lá Vê se tanta galera vindo pra trás E pau na máquina, né? Sim Música 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 Tá do jeito que você gosta, né? Calma Música Música Hoje é a diversão garantida, Calma A galera vem aí, ó Curtindo diversão, barro Música 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 Pumaveira 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 Bora lá Olha aí o primeiro O primeiro E aí Claudinha O que aconteceu minha querida Não deu tempo De me registrar Então sai Tá com calor Mais uma caindo Olha lá Tão caindo O povo vai cair hoje O povo Vão virar tudo fazendeiro hoje Comprou terreno Quase hein Tati Quase hein Vai comprar um terreno hoje também Zé Carlos Não não Esse vai estar aqui Olha 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 Meu Deus do céu Olha o pai do mato onde já está lá Olha o pai do mato Olha 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 a situação do povo de Deus, tudo emprestado, olha só, olha o culpado desse lado aqui, olha pra cá humilhante, fala aí, dá o seu depoimento, hein cara, olha onde vai se meter hoje, dá uma olhada, hein Aí, oi, oi Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, viu Não dá pra ir não, viu Olha a situação disso aqui, meu Brasil, isso que é pedal raiz, é isso aqui, eu entenderam a minha, mano É o pedal raiz, ai, eu tô pensando, tô nada, é raiz pra todo lado Travou, velho, travou tudo, cara, travou, nem empurrando a bicicletirinha mais, cara Olha o dono desse lado aqui, ó, tá aqui, ó, o pai do barro agora, hein Não é pai do barro, não é pai do barro, mano Olha o delay aqui, ó, dono trata magrela, fala delay Tá difícil o negócio ainda aí Você tá louco, mano Olha, você tem que parar de arrumar as confusões, velho Olha aqui, ó, sem puxar o freio, olha Olha a situação, não anda, não anda Olha lá, olha, olha, olha os caras que eram musculados pra nós Olha a cara deles, olha lá, chega a estar chorando de rir, chega a estar chorando Sei lá de ficaram pra sofrer aqui em Holândia Valeu Aonde? 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 Quem é? Aonde? Olha, olha o raspo, é só um trator Misericórdia Não dá pra ir não, viado. Depois do barro, vem a alegria aí, ó. Olha lá. Depois de todo sofrimento, vem a parte boa. Aí, ó, quem disse que não? É, mas era pra estar assim desde o começo. Aí, ó. Os caras jogam a gente na cilada pra ver a gente se ferrar. Tinha o percursinho da hora e joga a gente na lama pra ver a gente se fuder. Entendeu? Essa é a ideia, ó. Tá desse lado não, Renatão? Tá lá em cima não, pai do mato, que cachorro. Olha lá, ó. Olha lá. Ah, pilantra. Aí, quem que gosta? Ó quem que gosta desse lado aqui, ó. Cê adora, né, Cauá? É? Cê adora, né? É? Cê adora, né? É? Aí, Cauá, fala aí o que cê tá achando, Cauá. Ah, cê tem que ser. Cê tem que ser. Cê tem que ser. Dá uma volta pro vídeo. É? Ó, gente. É, né? Cê tá comente. Cê me escuta muito, Cauá. Cê na corrente aqui nesse negocinho, hein. Cê tá não, na. Vai armar uma pra eles, né? Tatiana e Renata, né? É. Nos aguarde. Não, Tatiana. Olha o povo lá atrás, lá, ó. Olha lá ó. Só vai, né? Só vai. Só vai. Vai! Estradão Estradão Segura a cordinha Aí o rebote Bora vai Morra abaixo vai né Morra abaixo tem a carreta né Vai Morra abaixo tem a carreta E o drift Calma Morra abaixo tem a carreta né Dá uma olhada Dá uma olhada aí onde esse povo tá enfiando nós hoje O cara pegou hoje pra valer Isso vai ter troco Não vai ficar assim não viu Vai não Olha aí Olha aí onde esse cara mandou nós enfiar Entrando no meio da lavoura do pessoal aí Não, não, não Não vai ficar assim não Deixa ele com nós Olha, olha, olha Olha o bloco que nós tivemos que descer E aí Claudinha, como é que você tá? Vem, graças Mãe da lama Misericórdia Misericórdia Olha lá Olha lá Olha lá Tem que descer pro meio da roça Olha Olha o laborão aí Só mete nós enfurada né Calma Olha o culpado desse lado aí Renatão, pai do mato Vem né Agora vem né Bora descer Vamos lá conhecer essa cachoeira A cachoeira Ô lugarzinho Bora lá conhecer a cachoeira E pelo menos vale a pena né Aí sim A galera A Tati se lada Vem cá lá Vamos lá Pega Ó Stay Lou cholla Vai Pega Pega Sabe Pega 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 O que é isso? Olha lá isso dando banho no Cauã, olha, olha, dando banho no Cauã, olha Cauã, está tomando banho aí cara, olha, dando banho no Cauã, está parecendo um tatu, olha a cor da água que está saindo dele, olha, olha, olha. E aí 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 Você já sabe que aqui tem tutano para arrastar o Cauã, e agora nós nessa lama aí ó, as furadas, aqui ó, nem choveu, olha aí, olha aí, olha aí, olha o tapete, olha o tapete das estradas que nós tá voltando, olha o tapete das estradas que nós tá voltando, olha lá, olha os dois aí ó, olha lá, rachando de rio, olha lá, olha lá, rachando ó. É, só pra ter história, eles falou, só pra ter história, porque nunca mais vai esquecer. Você viu? Eles nos amam, eles nos amam, os brutos, os brutos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.